Sim, que a gravação vai começar e algumas pessoas serão removidas. Está avisando. Mas aí a pessoa volta, né? Tá. Então vamos lá. O que nós temos que fazer hoje em português é corrigirmos o dever e iniciarmos uma matéria. Só um momento. Sim. Então, porque senão eu fico gritando. Eu já falo alto, concordo, mas senão eu fico gritando. Então, olha só, amados, antes de começarmos a aula de português, nós vamos terminar de corrigir o que nós estávamos fazendo para que não fique pendente. Por quê? Porque os testes já estão próximos. Então, conto de terror estará no nosso teste de redação. Então eu preciso corrigir para não deixar pendente. Tá bom? Então vamos voltar com o nosso livro de produção de texto para que a gente termine esta página que ficou pendente antes do recreio. Ok? Então vamos lá. Posso começar? Olá, tudo bem para todos? Aumentei mais a tela, porque o pessoal daqui, alguns alunos não têm o livro. Então, com a letra grande, fica melhor de enxergar. Tá? Página 18, que o dever foi até a página 19. Já estamos acabando. Então vamos lá, por favor. Duas, três voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo, como o de um túmulo. Último pedaço de gás e rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Se vocês repararem o conto de terror, a gente vê isso muito em filme também. Quando a gente vê a sequência do filme da Annabelle, da Freira, enfim, vocês podem ver que por mais que esses filmes sejam de terror, eles sempre têm um suspense, porque o suspense e o terror caminham lado a lado. A gente pode usar o suspense com um tom satírico, que é o caso daquele filme Todo Mundo em Pânico, que por mais que seja um filme com suspense de terror, mas tem o tom humorado. Ou então a gente pode trabalhar com o suspense em cima do filme, em cima do conto de terror, que é o caso desses filmes que eu acabei de falar agora. Tem até um que é aquele curioso caso daquela mulher que é até um caso real, Annie Rose, uma coisa assim. E Annie Rose. E aí é um fato real, mas mesmo assim envolve todo um suspense. Quem gosta de filme de terror é bom de ver. Aqui não posso mais, não tem como mais passar filme aqui na escola, por conta justamente dessa pandemia. Vamos rezar para que isso acabe logo, para que as nossas coisas voltem ao normal. Mas é bom mesmo a gente ver. Oi. Hã? Hã? É. Ah! Isso? Obrigada. Então vamos lá. Não, mas não pode. É isso que eu estou te falando. Não pode. Para mim era o negócio de compartilhar a tela que eu não havia compartilhado, mas obrigada mesmo assim. Então vamos lá. Nesse trecho é descrito o momento em que o paciente irá descobrir o resultado da cirurgia. Caso esse resultado fosse apresentado imediatamente, o efeito no leitor seria o mesmo? Não. Porque aí não teria nenhum suspense, nenhum drama, nada disso. Então coloquem aí. Não. Pois não criaria suspense. Deixa eu anotar aqui. Não. Pois não. Criaria. Suspense. Vamos lá. Número quatro. A presença de elementos sobrenatural, acontecimentos que fogem à compreensão pela razão, é uma das características dos contos de terror. Aí nós teríamos que identificar. Isso acontece muito no fato quando ele sai da cirurgia e após tirar a gase, o que acontece? Ele vê o quê? Esqueletos. Então pronto. Então vamos escrever. Após a cirurgia, ele passa, ainda que eu quero terminar isso aqui, haver esqueletos. Graças a Deus nós estamos em dia com a matéria de português, entendeu? Então está ótimo. Número cinco. Releia outro trecho do conto. E metendo as unhas no rosto, afundando-as nas órbitas, e arranca, no movimento de desespero, os dois glóbulos ensanguentados e tomba escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno a um sinistro baile de esqueletos. A escolha de determinadas palavras em um conto de terror é fundamental para criar um ambiente macabro, aumentando o clima de terror. Identifique no trecho acima exemplos de palavras e expressões entregadas com essa finalidade. Qual? Quais que vocês, obviamente quem fez, quais que vocês colocaram? Unhas no rosto, afundando nas órbitas, glóbulos ensanguentados, isso, macabramente, esmagando, são algumas das palavras que a gente pode colocar aí que nos dá a ideia de terror, né? Lembrando que a gente está retirando de um outro trecho, então tem que botar entre aspas, ok? Vou colocar só algumas, está bem? Então vamos lá, vou colocar esqueletos, macabramente, esmagando, e vou botar etc, tá bom? Só para poder, aí eu fecho aspas. Pronto. Os contos de terror levam o leitor a refletir sobre a essência do humano. como isso ocorre no conto lido. O que acontece? Agora vamos pensar, vamos refletir. A gente se depara com um conto que aconteceu algo inusitado. O rapaz fica cego, e aí vem um cirurgião, faz a sua cirurgia, e quando ele volta a enxergar, ele passa a enxergar esqueletos, e não as pessoas propriamente ditas, mas sim ele passa a enxergar o interno das pessoas. A gente colocando isso para o papel, o que nos leva a pensar que a maldade está dentro de nós, a maldade está no nosso inconsciente. Então, o que a gente pode colocar aí é que essa maldade, ela só vai se revelar no momento de angústia e de desespero. Ou seja, ele ficou cego de tanto estudar, e quando fizeram a cirurgia nele, ele passou a enxergar esqueletos. Ok? Então, eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. O conto faz com que o leitor reflita sobre a maldade humana. sobre o que está dentro de nós. Vamos lá. Então, vamos. Última página já, graças a Deus. Então, vamos lá. Página 19. Já estamos acabando. Página 19, número 7. Leia o início de um conto de terror de Edgar Allan Poe. Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amotoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular. E, finalmente, me encontrei quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de Ocher. Olhei para a cena que se abria diante de mim, para a casa simples e para a simples paisagem do domínio, para as paredes frias, para as janelas paradas como olhos vidrados, para algumas moitas de junças e para uns troncos alvacentos de árvores mortas, com uma enorme depressão mental. Letra A. Que adjetivos são empregados para se referir ao dia? Muito bem. Escuro, pesado e mudo. Muito bom, Gustavo. Lembrando que temos que colocar entre aspas escuro, pesado e mudo. eu estou digitando com a minha unha imensa, aí fica difícil. Que adjetivações são empregadas para descrever o espaço? Como é que foi descrita a casa? é isso que nós vamos colocar. Então, vamos lá. Casa simples, com paisagem simples, com paredes frias, janelas paradas, troncos alvacentos, árvores mortas, tá? Todas essas adjetivações iremos colocar. Então, vamos lá. Ah, meu Deus. Vai ficar rodando mesmo? Não, João. Não, 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 não. Obrigado. Letra C. Por que encontros de terror é importante descrever o tempo e espaço? Para causar o quê? O clima de... Suspense. Muito bem. Para causar... O clima... O que acontece quando sentimos medo? Como o corpo reage? Aí nós temos aí a manifestação do nosso corpo, tá? A respiração se acelera, batimentos cardíacos disparam, estômago se contraem, ok? Isso. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Deixa eu parar aqui rapidinho, que a gente vai pôr o dever para casa de redação. Mas eu quero que vocês anotem na agenda de vocês. Pessoal, vocês estão no nono ano. No sétimo ano, vocês começaram a aprender tipos de discurso. Discurso direto e discurso indireto. No oitavo ano, foi inserido discurso indireto livre. No nono ano, vocês vão rever todos os três tipos de discurso. Então, no nosso livro, já tem uma página para isso. Agora, prestem atenção. O dever é para a semana que vem, para a quarta-feira que vem. Se não fizer, eu não vou corrigir. É uma matéria que estará no nosso teste. Então, eu estou avisando antes. É uma matéria que vocês já viram. É uma matéria que vocês já deram no sétimo e no oitavo. No nono, a gente revê esta matéria. Então, não tem porquê não fazer. Vocês, quem tiver o livro, obviamente, farão as páginas. Estou avisando antes, para depois não dizer que eu não avisei. Pessoal de casa, anotem. Pessoal daqui, é mais fácil de eu controlar do que vocês em casa. São páginas. Não são muitas páginas. Tá? Pronto. Corrigirei na próxima semana. Tá? 21 a 24. Essa é a matéria de redação. Livro de produção de texto. Redação. Tá? Ok, para todos. Oi. Eu? Meio dia. Por quê? Por quê? A gente conversa depois, tá? Deixa eu agora dar a minha aula. Então, vamos lá. Ok, então, para todos? Podemos partir, então, para português? Podemos? Então, vamos lá. Português eu usei o pendrive na semana passada ou foi livro? Deixa eu anotar, deixa eu ver aqui. Foi livro, né? Tá. Ok. Para casa, 29 a 37. É isso? Foi, né? Então, tá. Agora, peguem o livro de português, módulo 1. Vou anotar também, óbvio. Vou. Seria injusto da minha parte se eu não anotasse. Ah, é? É, porque as primeiras páginas são texto. É isso? Ok. Então, é isso mesmo. Até a página 33 é texto. Né? Não. 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 Vamos lá. Vamos lá, por favor. Pessoal que está em casa, pessoal que está aqui. Vamos prestar atenção. Então, obviamente, anotarei o nome. Vamos embora. Vou anotar o nome somente de quem fez e quem não tem o livro, tá? Então, não tem o livro. Andiara. Renan. Gabriela Rocha. Alguém que está aqui agora na aula de português, não tem o livro? Eu. Eu, professora. Eu quem? Davi, tia Davi. Davi. Eu também, professora Matheus. Teixe. Ok. Só para eu saber. Se não tem o livro ainda, vou compartilhar a tela. E aí eu vou anotar quem fez o dever, tá? Só um minuto, por favor. Tá? 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 Página 34 é a página do nosso dever. Então, vamos lá. Quem fez? Duda fez o dever de português? Ana. Andiara não tem. Vitória. Fez o dever de português? 34 a 37? Não? Luiz Gustavo. Portela. Vitor fez, né? Que você me falou na aula passada. João Guilherme. Bidipó. Confio. João Gabriel. João Gabriel. Pedro fez o dever? Ana Luíza. Fez, meu amor? Vitor. Confio em você, querido. Lucas Vicente. Você fez o dever? Tá aí com o livro? Não. Gustavo fez o dever? Não. Então, vamos lá. Vamos tentar corrigir rapidinho. Então, vamos. Pessoal que não fez o dever, eu vou encaminhar o nome a Bete, hein? Que é a Bete que tomará a decisão mais acertada, hein? Vamos lá. Então, vamos. Página 34. 34, interpretação escrita. Como a maioria fez, quero respostas, tá? Em torno de qual acontecimento essa fanficção é construída? Sim, tudo bem. Mas em torno do quê? O que que acontece? Uma o quê? Uma reunião. Então, em torno de uma reunião dos vingadores. Em torno da reunião dos vingadores. Oi. Se chamou? Se chamou? Em torno da reunião dos vingadores. Uma fanficção pode ser inspirada em livros, filmes, animes, quadrinhos, séries de TV, entre outros. O que inspirou a criação da fanficção Cine Avengers? Pode ser. Pode. 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 É, é verdade. Nós vimos no cinema, né, Gustavo? Número 3, letra A. Quem são os personagens dessa fanfic? Tá. O que é o Gavião Arqueiro? É o Gavião Arqueiro. Tá, calma, devagar. Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Mercúrio, Roque, Capitão América, Viúva Negra e Feiticeira. Tá. Ah, eu tô, eu falei. Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, Mercúrio, Feiticeira, Viúva Negra, Visão, Capitão América, Thor, Hulk e Nicky... Nicky o quê? Fury. Como assim? Calma. 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 Na base dos Vingadores. Muito bem. Na base dos Vingadores. João Gabriel sabendo de tudo. No QG dos Vingadores. Quartel, meu amor. Mas é na base. Letra C. Qual que eu vou assinar lá? Muito bem. Segundo. Narrador observador. Pois narra os fatos sem participar da história. Quatro letra A. De acordo com a fanfic a princípio, que filme foi escolhido por Natasha para o cine? Muito bem, Anabelle. Alguém vai pôr o nome da filha de Anabelle? Meu filho. Meu Deus. Vamos lá. Letra B. Que filme de personagens acabaram assistindo? Frozen. Maravilhoso, né? Gente, é bem parecido. Anabelle, Frozen. E por que que isso aconteceu? Isso aí. Muito bem. Muito bom. Pois os filhos do... Pois os filhos do quem? Do Clint. Não queriam assistir a um filme de terror. Pessoal de casa está pegando a correção? Sim. Obrigada. Letra C. Que efeito... Que efeito a escolha pelo filme Frozen causa no leitor? Humor. Não sou capaz de opinar. Coloquem aí na letra C. Causa humor. A número 5, pessoal. Qual parênteses eu vou assinar lá? Primeiro. Quero que fique claro que por se tratar de uma correção e de a maioria ter feito, a leitura é um pouco mais rápida, mais dinâmica do que o normal. Tá bom? Então, vamos lá. Número 6, agora. Quem é o autor do texto? Talita Velasco. Onde essa fanfic foi publicada? No site NIA. Hã? Pode o quê? Vamos lá, pessoal. Qual é o público-alvo dessa fanfic? Sim, mas os fãs... Sim, mas os fãs dos Vingadores, né? Não adianta ir ao cinema, exemplo, ver os Vingadores, o último, se não conhece as... Aí fica difícil, né? Professora, aconteceu isso com a minha mãe. Foi assistir os Vingadores e ela não sabia nem quem era quem. Pois é, aí não teve a mesma graça, né? Não teve a mesma graça, né? Não teve a mesma graça. Não, todo mundo vai chorando. Exato, exato. Na hora que o Capitão América segura aquele martelo do Thor, aquilo foi clássico. Porque quem já viu todos os filmes sabe que o martelo só funciona com o Thor, enfim. Professora. Ah? Na letra B é para botar o quê? Na letra B? Eles assistiram Frozen. Não, a letra B é da 6. Mas eu... Ah! No site NIA. Na hora também que o Doutor Estranho abre os portais e ele sai, é incrível, né? Chorei horrores. Só quem gosta. Agora, para mim, os melhores de todos esses super-heróis, para mim, é X-Men. Foi, gosto muito. Amo X-Men. Queria ser uma Jean Grey da vida. Achei muito maneiro. Amo X-Men. Gosto dos Vingadores. Descer mais ou menos. Assim, mais ou menos. Agora, o filme da X-Men, toda a saga... Adoro. 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 Vampira, Jean Grey, Tempestade. Para mim... Eu acho. Eu acho mais legal. E para mim, a top das tops das heroínas é a Mulher Maravilha, né? Não tem como. Ela é top demais. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Acho muito legal. Vamos, amados. Vamos lá. Agora, a página 35, ok? Graças a Deus. Vamos virar. 36. Já estamos acabando. Como você viu, a fanfic Cine Avengers foi inspirada nos heróis dos quadrinhos e da série de filme Os Vingadores. O leitor que não conhece essa série consegue compreender totalmente esse texto? Não. Não. Não, pois a fanfic cita os personagens originais. Os personagens que inspiraram Os Vingadores. Então, se você não conhecer, você não vai saber. Isso é infância. Depende da infância, né? Eu queria... Vocês sabem que vão lançar o filme do Super Choque, né? O produtor do filme é aquele vilão do Pantera Negra. O vilão. Que ficou amigo dele depois. Ele é o diretor do filme. Está sendo produzido o filme. O filme. Mas Super Choque também, para mim, é muito legal. Muito legal. Ó. Não. É agora, em maio, né? Maio. É agora. Eu adoro cinema também. Gosto muito. É. Adoro. Gosto muito. Então, vamos. Mas esse ano, se não fosse a pandemia, teria diversos filmes, né? Viúva Negra, o do Irmão do Thor. Porque é um vilão incrível ele, né? Professora. Oi, Nicolás. Você sabe que vai lançar Deadpool 3 esse ano? Vai lançar, mas com classificação indicativa para 18 anos, Nicolás. Ah, que isso? Queria ver. É, eu li ontem na internet. Porque, na verdade, Nicolás, Betty Boop, ela fala de uma história de um mercenário. Aí tem muita violência e eles utilizam uma linguagem de baixo calão. São muitos palavrões. O que é isso, senhora? O que é isso, senhora? Melhor vir. Pois é, mas vai ser com classificação indicativa de 18 anos. É o primeiro filme da Marvel, se eu não me engano. Não é? Betty Boop não é da Marvel, gente? Não é? Então, é o primeiro filme da Marvel. Betty Boop. Não, não. É o primeiro filme da Marvel com classificação indicativa de 18 anos. Nunca teve. Primeira vez. Eu estava lendo ontem. Hã? Não, vai ser 18, por conta dos palavrões. Eu li ontem. Nossa, eu vou sentar o primeiro. Eu li ontem na internet. E eu escutei naquela rádio, Rádio Mix, que vai ser lançado esse ano, mas mais para o final do ano, mas com classificação de 18 anos. Eu li e ouvi ontem. O problema, professora, é que como é mais 18 anos, tem que levar a responsável. Minha mãe não gosta de filmes com palavrão. Exatamente. Então, eu não vou. Isso é o meu pai, então. Ele foi o que é a melhor avó para ver. Eu estou toda hora falando com ele. Então, ele vai assinar o termo, eu posso ir. É, você só vai poder entrar no cinema com o responsável. Não vai poder entrar na cinema. É, quando eu fui a Pantera Negra, eu tenho que fazer isso daí. Porque meu tio tem que assinar o termo para me pôr e ver. Sim, sim. Eu vou levar o primo, o código de primo, professora, será? Desde que tenha mais de 18 anos. Ah, então vai ser ele, porque minha mãe não vai querer assistir filme assim, não. Pois é. Mas vai ter que ter uma autorização, tá? Gente, olha só. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho super importante. Porque a escola, na escola, a gente não aprende só as matérias, né? Português, matemática, física, química. Mas a gente aprende a questão de cidadania. Muitas pessoas não entendem por que as classificações indicativas do filme são importantes. Outra coisa, prestem atenção. Isso, acreditem se quiser, eles estão fazendo o correto. Porque por mais que vocês já estejam familiarizados aqui fora, com uma certa situação, com certos palavrões, com um certo modo de vida, mas eles que estão, vamos dizer, no patamar da publicidade, do marketing, eles têm que atingir a sociedade como um todo. Então, por mais que Vidi Polo, Luiz Gustavo, os outros meninos, já estejam familiarizados com algum tipo de situação, isso implica a sociedade e não a meia dúzia de pessoas. Vê se vocês me entendem. Então, a classificação indicativa é para poupar, é para proteger a todos. Se você pode, beleza, é só você ir com o responsável e ele entra junto com você. Mas isso também é um jeito de proteger aquele jovem que não pode ir sozinho. Entenderam? Então, não fiquem assim, julgando, achando ruim, achando bobeira, nada disso. Muito pelo contrário, isso é uma forma deles protegerem vocês, jovens. Porque por mais que esteja natural mostrar o errado, mas o errado vai continuar sendo errado a vida toda. Entendeu? Claro que cabe a nós respeitarmos, sem julgar, óbvio. Mas eles, enquanto sociedade, eles precisam prezar por vocês. Se não, se o conselho tutelar bate lá no cinema e vê uma porção de gente menor de 18 anos assistindo esse filme, está arriscado o cinema fechar. Então, são essas coisas que eles precisam observar. Pode ir, Victor. Então, é necessário esse cuidado com a idade. Entenderam? Então, vamos lá. Na número 8... Estou engasgada. Na número 8, nós temos assim. Nos blogs e sites em que são publicadas as fanfics, há espaço para que os leitores façam comentários sobre o texto lido. Chamado review. Deixa eu aumentar aqui, para o pessoal daqui que não tem o livro perceber. Aqui. Aí, nós temos um comentário. Adorei a fanfic. Achei da hora a ideia de juntar esses personagens em uma situação tão comum como assistir um filme. Foi top o jeito que você explorou as características e a personalidade de cada personagem. Fiquei imaginando eles todos juntos. Podia fazer algo assim nos próximos capítulos. Vai ter continuação, né? Por favor. Só senti falta de um vilão aparecer para dar mais emoção na história. Talvez o Luke? Aproveitamos a ideia de Frozen. Ia ser hilário um crossover entre o desenho e os Vingadores. Você é minha speak writer favorita. Que tal uma self-insensation em uma das próximas fanfics? Ah, é a Loki? É. A apreciação feita pelo leitor sobre a fanfic é positiva ou negativa? Positiva. Que palavras reforçam isso? Aí vocês colocam. Adorei. Exatamente. Achei da hora. Foi top. Tá? Ana Clara, cadê o seu livro aberto? Então, levanta a cabeça. É. Aí depois não quer que eu mostre à mãe dela a foto. Não, não. Porque se eu ameaçar, eu não faço. Quem ameaça, não faz. Não, não faz. Imagine. Imagine que você acabou de ler essa fanfic no site. Escreva um comentário sobre o texto. Alguém fez essa? João Gabriel fez? Obrigada, senhor, por esse momento. Leia para mim, por favor. Vai? Tá bom. Fala, Gustavo. A sua. A sua. Alguém de casa? Alguém de casa quer falar? É, sabe, senhor? É, não fique brava, senhor. É, legal. Achei bastante engraçado. Tá, ok. Todo mundo com preguiça de falar em casa, mas obrigada mesmo assim pelas respostas. Vamos lá. Letra C. De que forma os comentários de leitores influenciam a produção das fanfics? Bom, João. Excelente. Bom, Luiz. Muito bem. Levam o autor a refletir sobre sua produção. Influenciando na escrita dos próximos capítulos. Leva o autor a refletir sobre sua produção influenciando na escrita dos próximos capítulos. Vídeo pôr, vira pra frente. Gente, eu falo muito com ele. Toda hora. Nunca. Nunca. Pessoal, na letra D é pra ligar as colunas. Onde que eu vou pôr? Crossover. No último. Peaky writer. E self-intersection, a segunda. É assim que vai ficar, ok? Letra E. Identifique nesse comentário exemplos de marcas de oralidade. Marcas de oralidade, pessoal. É uma característica que a pessoa tem na fala. Então, tem uma marca de oralidade em... Adorei! É sinal de que a pessoa gostou bastante. Tem uma marca de oralidade em... Vocês, jovens, principalmente, utilizam o tipo, né? Então... São marcas de oralidade. Marcas presentes na fala de vocês. Tá? Então, coloquem. Adorei e né. Como você quiser. E aí, na letra F, temos que pôr exemplos. Nós temos da hora e top. Exemplos de gírias, né? Exemplos de gírias. Ok? Tudo bem pra todos? Ótimo. Então, vamos continuar. Agora sim, de fato. Vamos para português. Quais foram as páginas de português, amados? O da correção do dever. Só isso. Só fez essa? Achei pouquinha. Nossa, achei bem pouquinha. Nós demos... É... Nós demos em aula. Nós demos em aula a página 59, correto? Que foram o período de subordinação e as orações subordinadas. Perfeito? Nós conseguimos corrigir a página 59 no dia, certo? Então, agora nós vamos para a página... Aí, na página 60, nós tivemos um texto, certo? Vamos para a página 61. Vamos para a página 60 e 1. Pessoal de casa, livro, módulo 1, página 61. Bom, darei exatos 5 minutos para fazerem a página 61 somente, tá? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Oh! Pelo mesmo casinho Por quê? Vamos lá Amados de casa Peço a gentileza de fazerem Em cinco minutos Página Meia um Peraí, meu amor Em aula Darei cinco minutos somente Que eu vou corrigir agora Vamos lá Peraí, meu amor Peraí, meu amor E aí 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 Vamos lá, amados, podemos? Já passou? Então vamos Lucas Vicente virar para frente Fez de pó Graças a Deus Pode, mas na verdade Você também pode falar de uma forma geral Por que essa descoberta é importante também para o Brasil, devido ao avanço tecnológico, né? Ok? Você pode colocar isso só e está tudo certo, tá? Ah, tem problemas, pode, meu amor, quer visto? Eu dou visto para você. Obrigada, João Gabriel, aí, João Gabriel fica maravilhoso fazendo o dever, só fico triste quando ele não faz. Fica muito maravilhoso, fica muito maravilhoso quando faz o dever. Obrigada, Duda. Então vamos agora, vamos corrigir. Nós temos um textinho. Nós temos um textinho, vamos lá, Lucas Vicente. Posso começar, Lucas Vicente? Então vira para frente. Essas cadeiras, aí depois, se a cadeira não tivesse a parte de trás, ia reclamar da escola, mas a cadeira tem a parte de trás justamente para acomodar as costas e a pessoa fica toda torta na cadeira. É para sentar virado para frente, o quadro é para cá. Nós temos um texto da Microsoft. Microsoft desenvolve cadeira de rodas controlada por movimento ocular. Ok, meu amor, não tem problema. Nós vamos fazer agora. Não se preocupe. Então vamos lá. Letra A. Que aspectos positivos a nova cadeira de rodas apresenta para as pessoas com deficiência? Para aí, o que, João? Pode, ok. Quem é o outro que respondeu? Ela aumenta a acessibilidade de pessoas com deficiência. Pessoal que não tem o livro, não é para ficar olhando para o ontem. Vai abrir o caderno, vai pôr a data de hoje, a página. Vambora, não quero ninguém à toa. A gente só se vê segunda e quarta, pessoal. Vambora, temos que aproveitar o máximo. Você me vê todos os dias enquanto sua mãe, não enquanto sua professora. Coloquem aí, por favor. Ela aumenta a acessibilidade de pessoas com deficiência. Os deficientes agora. Tá, ok. Muito bom. Letra B. Letra B de bola. Por que essa descoberta é importante para o Brasil? Se essa pesquisa foi feita aqui, isso é muito importante. Por quê? Fala, João. Muito bem, João Gabriel. Fica tão lindo fazendo as coisas corretamente. Maravilhoso. Por mais dias assim. Muito bom. Então, por que coloca o Brasil em evidência quanto ao avanço tecnológico? Por que coloca o Brasil... Muito bom, João. Porque coloca o Brasil em evidência quanto ao avanço tecnológico? Lógico. Petra C. Embora se pareça com uma cadeira de rodas comum, qual é o diferencial da cadeira em questão? Ok. Entendi. Vamos por parte. Fala, Pedro. Exatamente. Parecida com a minha. Pedro, ó. Um pequeno acessório que a conecta a um tablet ou um notebook. E uma câmera especial. Parecida. Ótimo, queridos. Então, eu vou colocar aqui para aqueles que não conseguiram fazer. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Então, eu vou colocar aqui para o Brasil em evidência. Pessoal, se eu fosse dividir essa oração que nós acabamos de escrever agora, que eu acabei de escrever agora na letra C, como é que ela seria classificada? Ela é uma oração coordenada, tá? Então, como ela seria classificada? Oração coordenada? Ela seria assindética ou sindética? Ela seria sindética por quê? Porque tem conjunção. E qual é essa conjunção? Sim. Então, aqui nós teríamos quantas orações? Um pequeno acessório que a conecta a um tablet ou notebook é uma câmera especial. Quero que vocês reparem. Nós temos duas conjunções coordenadas. Alternativa e aditiva, certo? E se vocês repararem, por mais que o verbo não esteja na última, mas o verbo está ali escondidinho, não está? Reparem. Um pequeno acessório que a conecta a um tablet, a conecta a um notebook e a conecta a uma câmera especial. Vocês precisam passar a fazer essas interpretações, tá? Por mais que o verbo não esteja ali explícito, mas se você ler a frase inteira, você consegue identificar e tem como classificar. Ok? Ah, mas a professora disse que para ser oração tem que ter verbo. Ok, isso é no sétimo ano. No nono ano, vocês já começam a trabalhar com um termo chamado subentendido. Implicitamente. Ok? Porque vocês precisam pensar. Esse é um caso de uma oração, que por mais que o verbo não esteja ali, a mostra, mas o verbo está subentendido. Fui à feira, comprei banana, vírgula, maçã e laranja. O E é uma conjunção coordenada aditiva, porque está subentendido que eu fui à feira, comprei maçã, comprei banana e comprei laranja. Por mais que eu não tenha repetido o verbo. Ok? Então prestem atenção nisso, tá? Só para vocês saberem. Bom, vamos lá. Vamos lá. Pessoal que não tem o livro, página 62, mais cinco minutos, por favor. Dá para a gente fazer ainda e corrigir ainda. Vou fazer a chamada enquanto isso, tá? Chamada de português. É diferente. Pode vir. Vou fazer a chamada da aula de português. Tem. Um, uh, um, uh, um, uh, sul pra é também. Um, uh, um, uh, um, uh, um, uh,çu ou o, uh, um, uh... Um, ué... E aí, vai. Um, uh, um, um, uh... E aí, vai. Só um momento. Só um momento. Por favor, silêncio para fazer o dever. É necessário silêncio. Espera, quando o Vitor voltar... Está. Está. Pessoal, agora a gente só se vê na segunda. Então, antes que eu esqueça, vou colocar logo para casa aqui, para português. Anotem na agenda de vocês, por favor, no caderno, onde vocês acharem melhor. Onde vocês puderem. Tanto o pessoal de casa quanto aqui. 51 a 56. Espera que João Gabriel pediu. Pronto. Vitor, para casa, para segunda-feira. 51 a 56. Tá? Posso tirar? Posso. É porque eu estou compartilhando a tela. Então, atenção à chamada novamente, tá? Adam hoje não veio, não é isso? Amanda Lopes estava na aula de redação. Está aqui? Presente. Presente. É, eu peço a gentileza que o pessoal de casa fale presente, porque eu estou compartilhando a tela, tá bom? Não estou vendo o chat nesse momento. Oi? Ana Clara está aqui. Andiara está aqui. André Luiz veio? Na aula de português? Não, né? Ana Luíza Conceição está aqui. Ana Luíza Rabelo está assistindo a aula? Eu estou. Obrigada. Bia está aí? Está assistindo a aula, Bia? Bia está sim. Tá, obrigada por ter me avisado. Caio Pimenta, pode me responder? Caio logou, não me respondeu em redação e agora em português também não. Davi Ferreira Lessa. Davi está aí, amados? Não. Tá bom, obrigada. Gabriel Freion está aqui? Eu. Obrigada, meu amor. Gabriela também está? Eu. Obrigada, querida. Gabriele Eveline. Faltou? Gustavo está aqui. João Gabriel está aqui. João Guilherme. João Pedro Portela. João Goulart está aí. Assistiu a aula de redação, está também aqui? Assistindo de português? Vídeo e Pó está aqui comigo. Júlia Marinho está assistindo a aula de português? Não? Júlia Passeri. Tô aqui. Obrigada. Cailane. Leandra. Obrigada. Lucas Vicente está aqui. Luiz Gustavo aqui. Michael. Eu. Obrigada, Michael. Duda está aqui comigo. Matheus Mendes. Matheus Mendes. Matheus Mendes entrou na aula de português. Penal de redação, ele entrou. Nicolás. Obrigada. Pedro Henrique está aqui comigo. Renan. Sara. Estou aqui. Obrigada, amor. Vitor Pereira está aqui comigo. Vitória Gonçalves também. Vitor Costa. Vitória de Andrade. Vitória de Andrade entrou na aula de português? Não? Ok. Consegui fazer a chamada. Agora eu vou descer um pouco a tela para as pessoas que não têm o livro. Poder ir fazendo. O dever de casa? Eu vou anotar agora no meu caderno. Não, senta. 51 a 56. 51 a 56. O dever de casa. 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 Mais uns minutinhos que tem gente fazendo com o apoio do livro daqui. Olha, a número dois, pessoal, tem que ter atenção, que é para fazer as adaptações necessárias para a frase se tornar oração subordinada substantiva. Façam corretamente. o dia. Vou corrigir essa página hoje ainda. Vambora. Tchau. Acabaram? Posso, pessoal? Não, é porque como tem muita gente falando aqui na sala, eu acredito que já tenham acabado, entendeu? Eu parto do pressuposto e já tenham terminado. Acho que Lucas desaprendeu como eu sou, esqueceu. Seu, Lucas? Não, ele nunca fala nada, ele é um anjo. Lucas, Vicente é um anjinho. Vamos lá, vamos corredir. 11h50 já. Pessoal de casa, vou corrigir, ok? Letra D. Releio o seguinte período da notícia. O time de engenharia e inovação da Microsoft Brasil criou uma... Criou uma cadeira de rodas motorizada que pode ser guiada apenas com um olhar. Esse período é composto por subordinação. Logo, possui uma oração principal e uma subordinada. Qual seria a principal? Principal, que não tenha conjunção. Principal. É isso que eu falo. Atenção está onde? No bate-papo. Vai de O Time. Isso. Isso aí, Gustavo. O Time. Motorizada. Vou colocar assim, está bem? Ó. A oração subordinada nesse período é que pode ser guiada apenas com um olhar. O trecho em destaque nessa oração pode ser substituído por qual palavra? Muito bem, dirigida. Muito bom. Dirigida. Aí tem a função de caracterizar. Então, ela vai exercer a função de quê? De adjetivo. A função sintática de um adjetivo na oração é chamada de adjunto adnominal. Muito bem. Muito bom. Então, vamos lá. Adjetivo. Adjunto. Adnominal. Adjunto. Adjunto. Qual é o valor da oração que pode ser guiada apenas com o olhar? Também é uma característica. Então, tem valor de adjetivo. Adição é ótimo. Adição é ótimo. Adjetivo. Adjetivo. Letra G. Qual é a importância dessa oração subordinada para o período? Se ela tem a função de caracterizar, então, ela vem para quê? Para dar mais clareza ao que foi dito antes. Tá? Dar mais clareza ao termo anterior. Ok? Ou caracterizar o termo anterior. Aí, na número dois, reescreva as frases a seguir, substituindo o substantivo em destaque por uma oração subordinada equivalente. eu quero que vocês pensem antes de me responder. Tá? Peraí. Pensem, por favor. Pensem, professores. Por favor, liberados. Amados. Amados da B2. Não tem como, né? Amores de casa, não tem como eu continuar, porque a Tia Bete está chamando e o microfone dela se torna mais alto que o meu. Tá? Então, vocês podem sair. Estão liberados. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, amor.